Se você gostar desse vídeo, não esquece de dar like, comentar o que achou e compartilhar, tá bom? A letra tá na descrição Otaku vs K-pop Olha só quem chegou, é a mina do Xing Xong, Xing Xong, Xing Xong Long, Xing Long Bong Tu falou que ganharia, mano, eu procuro aonde? Você fala tanta merda, você e esse seu bonde Cara um monte de criança, só sabe postar fancam Eles teriam vergonha de ter você como fã, mano Eu sou Pedro Tihra e eu vou honrar meu clã Você só tem 10 aninhos e já acha que tu é pan Eu uso fancam porque eu quero panfetar O trabalho dos meninos que morrem de trabalhar E você tá duvidando, han? Pode duvidar Porque eu vou pra Coreia e com o Jimin vou me casar Pedro Tihra? Mas que brega, sai pra lá Se você chegar mais perto, lança um kamehameha O meu nome é Kim Duda e eu vou te cancelar Só contar, vou derrubar Mas que merda é essa? Aqui é arigatô O que cê tá falando? Sua boca só sai cocô Você é tão chata que parece o Bakugou Fala isso de novo que eu chamo o Surró Mano, cala a boca e arruma o que fazer Eu tava de boa, quem começou foi você Você é inútil igual a Tsunade Você é um chato que só joga RPG Mano, eu jogo mesmo, nisso eu sou pica Lá sou assassino do meu clã Tihra Eu como miojo de rashi, de rashi Porque isso é coisa de ninja no Kenin Porque eu sou renegado e você curte viado Esses cara que tu gosta, gostam de levar no rabo Eu não tenho nada contra, não me leve a mal Eu até trato os gays como gente normal Como gente normal, você é anormal Acha que esses desenhos vão te dar algo legal É banal Isso eu falo bem de boas Você não é o Tihra, você mora em Alagoas Só fica bem quietinho e não me dê mais estresse Tô aqui de boa na minha cama, ouvindo BTS O meu nome é Kim Duda e eu vou te cancelar Só contar, vou derrubar Mas que merda é essa? Aqui é arigatô O que cê tá falando? Sua boca só sai cocô Você é tão chata que parece o Bakugou Fala isso de novo que eu chamo o Surró Mano, cala a boca e arruma o que fazer Eu tava de boa, quem começou foi você Você é inútil igual a Tsunade Você é um chato quem só joga RPG E aí, quem você acha que ganhou? Coloca nos comentários Bom, eu acho que é isso Eu vou indo É, bye bye E aí, quem você acha que ganhou? Obrigado.